E agora chegou a hora da gente fazer uma surpresa pro pai do Dani, o Christian. Você escreveu uma carta muito especial pra ele, né? Escrevi, escrevi. Ai, meu Deus do céu. Já fico com vontade de chorar, já. Bom, gente, então já dá pra imaginar o que vai acontecer a partir de agora, né? Bom, o pai do Daniel, o Christian, ele tá lá no camarim nesse momento. A gente tá com uma câmera escondida. Ele não tá vendo nem ouvindo nada. E agora a nossa produção vai trazer o pai do Daniel aqui pro palco. O que vai acontecer? Ele acha que ele vai fazer uma brincadeira da máquina do tempo, que vai envelhecer o MC Daniel e mostrar pras crianças como que ele vai ficar no futuro. Então, o que a gente fez? A gente pediu pro Christian colocar uma roupa igualzinha à roupa do Daniel. Mas quando o Christian entrar aqui, pensando que ele tá fazendo uma surpresa pros meus convidados, a gente vai soltar a carta que o Daniel fez pra ele. Ele vai assistir aqui no palco. E aí ele vai entender essa homenagem linda que o Dani tá fazendo pro seu pai. Então, produção, pode trazer o Christian, então? Que a nossa homenagem de dia dos pais do Dani pro seu paizão vai começar agora. Então, pode trazer, tá? Bom, gente, então, continuando aqui o nosso Hora do Faro, né? Hoje a gente tá recebendo o MC Daniel. A gente vai fazer uma brincadeira agora, que é a máquina do tempo. Como é que você acha que você vai ser no futuro, assim, Daniel? Você acha que você vai ser meio grisalho, meio galã, assim? Quando você tiver, sei lá, uns 50 anos, assim? Como é que você acha que você vai estar? Se eu tiver bonito igual você e meu pai, tá sensacional. É, tipo, obrigado, obrigado pela, pela, pelo elogio. Todo respeito. Então, eu vou fazer uma coisa, Dani. Eu vou te colocar na nossa máquina do tempo. Vou esperar ela fazer, feito, e vou abrir pra ver como você vai ficar no futuro, ok? Perfeito? Perfeito. Então, a hora é agora. Você de casa vai ver agora como o Daniel vai ficar quando ele tiver mais velho, mais experiente. Dani, pode entrar na nossa máquina do tempo, por favor. Pode entrar. Isso. Ele vai entrar na nossa máquina do tempo. Perfeito. Pode fechar a nossa máquina do tempo. E você de casa vai ver agora como o MC Daniel vai ficar no futuro. Atenção. Um, três, dois, um. Pode abrir a nossa máquina do tempo. Olha! Olha como é que... Olha como é que ele vai ficar! Gente, vocês gostaram do MC Daniel? Mais experiente? Caramba, mas ficou igualzinho, né? O Christian, né, gente? Vamos comparar a foto? Coloca aí. Coloca a foto do Daniel e do Christian. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Vamos ver. Agora põe do lado. Aí, olha lá. Olha! Deixa eu ver, faz cara de MC Daniel, Christian. Vai, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, aí, ó. Olha lá. Olha lá. Ó! Vocês gostaram ou não? Gostaram ou não gostaram? Muito bom, muito bom, cara. Ô, Christian, como é que é ser pai do MC Daniel? Como é que é trabalhar com ele? Como é que é essa correria maluca e ver tudo o que está acontecendo com o teu filho? É maravilhoso, né? É uma sensação única. E o Daniel merece tudo isso que está acontecendo, porque ele é um ser humano incrível, um artista incrível. Tudo que ele faz, ele se dedica muito. Então, ele tem a minha admiração total. Meu orgulho. Ô, Christian, eu preciso te falar uma coisa. Na verdade, essa máquina do tempo, ela foi só uma desculpa para trazer você aqui, porque eu sei que você está sempre com o Daniel. Você, todos os programas, aonde ele vai, você está sempre lá. E não só como pai, mas como empresário, como parceiro, como amigo do seu filho. Você veio aqui para a Record hoje e você estava achando que estava acompanhando mais uma gravação do teu filho, certo? Exatamente. Exatamente. Pois é. Só que hoje, como hoje é dia dos pais, o Dani fez questão de demonstrar todo o amor que ele sente por você. Então, eu queria... Você vai entender. Calma, calma. Eu quero que você olhe aqui, ó, para o nosso telão, tá? Aguenta o coração aí, porque é dia dos pais e essa é uma grande surpresa para você, Cris. Estou ficando mais velho e estou ficando chorando, Rodrigo. Assiste aí. Pai, uma palavra com apenas três letras, mas que tem um significado gigante para mim. Eu sempre quis ser igual a você, pai. Tanto que até te imitava quando eu era pequeno. Você lembra? Queria dirigir seu carro, queria me vestir como você, queria ter seu cheiro, pegava seu perfume escondido, queria que as pessoas me vissem como você, queria ter sua aparência, seu sorriso, mas nem sempre a nossa relação permaneceu assim. Durante um tempo eu dei trabalho, né? Eu sei, peço desculpa por isso. Adolescentes não são fáceis. Acham que sabem tudo e na verdade não sabem de nada. E eu sei que se você foi duro comigo, foi porque você agiu da maneira como meu avô te ensinou, como você aprendeu. E que a sua maior preocupação, na verdade, era que eu desse certo na vida. Que eu me tornasse um homem de honra, que eu fosse honesto, que eu tivesse caráter, que eu fosse alguém do bem. Um exemplo, assim como você também sempre foi pra mim. Eu olho pra você com profundo respeito e admiração e eu admiro sua força e tudo que você fez pra criar toda a nossa família. Com muita dificuldade, com muita dificuldade, com falta de dinheiro, com falta de oportunidade. Confesso que eu nem sei como você conseguiu. Você também, né? A sua fé de que tudo sempre dá certo no final, me ensinou muito sobre a vida. E com a sua ajuda e com o seu amor, eu segui. Tropecei aqui e ali, errei, mas no final eu consegui. E eu sei que você sempre vibrou a cada conquista e a cada etapa que eu venci. Eu queria te pedir desculpa pelas noites se você não dormiu, preocupado comigo, se eu estava vivo, se eu estava fazendo alguma coisa de errado ou se alguém estava fazendo alguma maldade pra mim. Com você eu aprendi a honrar pai e mãe, aprendi a honrar meus irmãos, meus avós, respeitar os mais velhos e entender que o melhor lugar do mundo sempre vai ser no sofá de casa com a nossa família. Melhor que fama, melhor que dinheiro, melhor que roupa cara, melhor que joia. Seja onde for, esse sempre vai ser o melhor lugar do mundo, com as melhores pessoas. Meu maior sonho é poder ser pro meu futuro filho, o que você é pra mim. Que ele me respeite assim como eu te respeito, que eu seja o herói dele também, que ele possa me enxergar assim como eu te enxergo. Pai, obrigado por tudo e, portanto, vamos seguir sempre pela vida juntos. Sem você eu não sou nada. Te amo muito. Você é o cara. Feliz dia dos pais. 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 que acontecia né, na verdade o Daniel ele já faz por nós, eu falo que se a nossa família vivesse mais 400 anos, não ia ter como fazer o que ele faz por nós, entendeu, então Daniela tá aí sabe, nossa família, a luta que sempre foi, e é o que você falou, a gente tá colhendo os frutos né, então o Daniel ele é muito mais do que vocês estão vendo, o que vocês imaginam, de como pessoa, o que ele faz, que lindo que você escreveu hein cara, da onde você tirou essas palavras, da onde veio a inspiração pra escrever tão bonito isso, que emocionou todo mundo cara, não só o teu pai, que emocionou todo mundo que tá assistindo, falar pra você é muito difícil, não tem como acreditar assim, só Deus explica o que aconteceu na minha vida assim, minha vida sempre foi muito difícil assim, a vida da minha mãe, do meu pai, eu lembro que tudo foi sempre muito contado assim sabe, então a gente sabe o que é ter vontade de ter as coisas e não ter, só que a gente tinha o que era de mais essencial, que era o amor, o carinho, o respeito, tá com a família próximo, eu não tenho noção assim, não consigo explicar como que ele e minha mãe me criou assim, é impossível nos dias de hoje, eu entendo a preocupação deles assim com medo da maldade do mundo, com medo às vezes da maldade do mundo nos corromper também então, por isso que eu falo pras pessoas, como eu disse que eu já dei muito trabalho a gente dá trabalho, às vezes a gente acha que sabe de tudo né, a gente acha que eles estão viajando e a gente que sabe das coisas e eu passei muito tempo da minha vida tentando ter sucesso, tentando ter dinheiro, tentando ter fama e muitas das vezes eu esqueci que a minha maior riqueza estava dentro da minha casa, que era a minha família, a mamãe e meu pai, meus irmãos, meus avós e hoje tendo fama e dinheiro, eu sei que eu não, isso não é a real riqueza, eu sou rico, eu sou milionário do amor e do carinho da família do meu pai, do amor do meu pai e da minha mãe. aliás, vem cá Dani também né, acho que você também tem que estar aqui, vem cá, vem cá porque você também né, faz parte disso tudo né, aí pronto, pronto, aí... É, pois é, olha... Isso que sirva de lição para todo mundo, eu... e aí por muito tempo eu vivia, eu não estava tão próximo deles, às vezes me sentia triste, às vezes vazio, porque todo mundo tem um vazio no coração, e vazio no coração não se preenche com bem material, se preenche com amor e carinho de quem você ama, então sempre lembre-se disso, vivam para deixar um legado de boas atitudes, não de bens materiais, porque num piscar de olhos a gente pode não existir mais, e o que é de mais valioso no mundo, está visível aos olhos de vocês, está dentro da casa de vocês, que é a família de vocês. Então, acho que... que vocês curtam cada vez mais Dani, Christian, que vocês possam curtir, né, que vocês possam colher também tudo que vocês plantaram nesse menino, que só venha coisas boas na vida de vocês, que vocês tenham um dia dos pais abençoado, que o Dani cresça cada vez mais como artista, como ser humano, eu que acompanho desde o começo de sempre, né, desde o comecinho de tudo, de tudo, de tudo, torço muito por você, torço muito por vocês, vocês sabem disso, desde sempre, e cara, foi lindo, foi tudo muito lindo, quero aproveitar e mandar um beijo para todos os pais, quero também, existem muitas famílias, infelizmente, onde os pais não são presentes, onde as mães criam seus filhos sozinhas e fazem o papel de pai, como foi o caso da minha mãe. Então, para minha mãe, Dona Vera, feliz dia dos pais, você sempre foi pai para mim. Para todas as mulheres que criaram os seus filhos fazendo o papel de pai, fazendo o papel de mãe, o dia dos pais é para todo mundo, é para todo mundo. Então, um beijo para vocês, curtam muito, e se você está brigado com alguém que você ama, se você está sem falar com seu pai, se você está lá, se você está sem falar com a sua mãe, se você está sem falar com seu pai, por qualquer motivo que seja, liga para ele, vai até ele, dá um abraço, diz, eu te amo, o quanto é tempo. Tá? É o meu recado. Quero agradecer, muito obrigado, sucesso para você, Missy Arthur, um beijo para você, sucesso, viu, Lani? E agora vai começar mais um episódio emocionante do Canta Comigo, o time valendo 200 mil reais. Prepara a sua torcida aí. Tchau, gente!